Folha de louro. É bem possível que você use a folha de louro para preparar feijão, mas não deve conhecer todos os benefícios que essa planta traz. De origem mediterrânea, ela é uma planta medicinal e é bem famosa pela ação digestiva. Mas saiba que a folha de louro é usada há muitos anos para fins medicinais e como tempero em diferentes culinárias. Para que você conheça melhor essa planta e suas propriedades, nesse vídeo nós vamos abordar para que ela serve, seus principais benefícios e como consumi-la. Antes gostaria de pedir que deixe seu like, compartilhe e se inscreva no nosso canal, pois assim vai ajudar muito o seu crescimento. Mas vamos direto ao nosso assunto. Por suas propriedades medicinais, vem sendo muito utilizada na medicina tradicional para auxiliar no tratamento de problemas digestivos, infecções, estresse ou ansiedade, dentre outros, mas lembre-se, para ser usado como medicamento, é sempre recomendado que tenha uma orientação médica. As folhas de louro são de fácil aquisição, pois são largamente encontradas em mercados e lojas de produtos naturais. A sua principal função na cozinha, é temperar os mais diversos pratos. Mas ela também proporciona o benefício de tornar suas receitas mais digestíveis. Por possuir diversas enzimas digestivas, ela contribui para evitar o risco de inchaço abdominal. Já sabemos que a folha de louro pode e deve ser usada no preparo de vários alimentos, tais como, feijão, sarapatel, dobradinha, molho de tomate, refogados, grão de bico, lentilha, e para o preparo de chás. Vamos agora falar do chá da folha de louro. Suas folhas devem ser utilizadas na forma fresca ou desidratada, ela é rica em potássio, magnésio e vitaminas B6, B9 e C. Delas são extraídas substâncias como taninos, flavonoides, alcaloides, linalol, eugenol, metilxavicol e antocianinas. Todos esses componentes terminam tendo várias propriedades medicinais como, anti-inflamatórias, antifúngica, ação diurética, antioxidantes, digestivas. Antireumáticas e espectorante. Por sua composição ela vem sendo utilizada como coadjuvante no tratamento de diversas enfermidades como citadas a seguir. Cólicas menstruais. Dor nas articulações. Excesso de gases. Infecções na pele. Uso tópico. Dor de cabeça. Reumatismo. Artrite reumatoide. Estresse e ansiedade. Inflamações no fígado. Regular o açúcar no sangue. Como pode ser observado, a folha de louro possui inúmeros benefícios e ajuda no combate a muitas enfermidades. Portanto esse vídeo ficaria muito longo se fossemos falar sobre como essa folha atua em cada uma delas. Caso seja de seu interesse saber das ações específicas da folha, sobre alguma enfermidade deixe nos comentários que vamos procurar atender. Como preparar o chá da folha de louro. A maneira mais comum de fazer a bebida, é usando a folha de louro seca ou fresca. Para isso, coloque três folhas em uma xícara de chá de água fervente. Logo depois, tampe e aguarde 15 minutos. Enfim, basta coar e beber. Pode também ser preparando o chá com o pó de folha de louro. Nesse caso, coloque uma colher de sopa desse pó em uma xícara e cubra com 250 ml de água fervente. Tampe. Deixe descansar por 10 minutos e tome em seguida. Contraindicações. Quando consumido em exagero, o louro pode causar sonolência, cólicas abdominais, diarreia e dor de cabeça. O uso tópico pode causar erupções cutâneas e dermatites em pessoas hipersensíveis à planta. O consumo diário de louro, e acima de tudo os remédios naturais que utilizam o louro em sua composição, são contraindicados para mulheres grávidas, pois podem estimular o aborto. Além disso, os remédios naturais de louro não são recomendados para crianças. Caso tenha gostado desse vídeo, peço que deixe seu like, compartilhe e se inscreva no canal, pois assim vai ajudar em muito o seu crescimento.